Valor Juazeiro Pega esse ódio 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 Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Pare pra pensar em mim que não pensei Não falo mentalmente bem quando eu nasci Quando eu nasci Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma, joga! Pra gente tomar cachaça e arrochar beijar na boca Fala comigo, rapaz, bora! Landa de boinas! Vai tocar o marê Acabei de cantar Hoje tô em clara criança Passe, passe, gente Será que ou não a gente tava segurada no banheiro? E conhece o banheiro Que eu não tô sem conserto Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô com as lixas Dando um beijo, né? É que a minha vontade Fala pra mim se nosso encontro vai valer a pena Hoje não vai Fala aí, fala aí, ô! Vem, fala aí, se vai A gente se beijar A gente se beijará Ou você só no esquema Que a gente se beija Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não vou daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí, se vai A gente se beijará Será que ou não a gente tá Você tem cara de problema Me conhece, bebê Eu não tô sem conserto Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô com as lixas E é que a minha vontade Só tá perdendo Já baixou, já sai, já sai Me fala aí, se vai Fala aí, se vai A gente se beijará Ou você só no esquema Fala pra mim, fala pra mim, fala eu Você tem cara de problema E de problema eu Hoje eu tô aqui Não quero tá aqui de novo Joga na batera, joga na batera, joga Fala aí, se vai Foi você só no esquema Que a gente se fez E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu Não quero tá aqui de novo Tudo não é que vai de bom Então eu tô agora Me falha e se vai A pena Só na minha chance O que é que vai de bom Meu teclado Bota o povo pra roxar Bota meu teclado Bota sentimento nessas teclas, papai Ação maior Clique do vale É vale tudo Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu não sou tanta coisa do passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Sua, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, por nada Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra descompear E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tem a dor do meu lado Uma mulher assim, se quer procurar, procurar Bora, bigodinho! Vasculhar, se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Uma seria você, a outra uma O olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, por nada Arroa, salva! Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Mas se eu tivesse que ter outra Mas se eu tivesse que ter outra Mas se eu tivesse que ter outra Essa música foi baseada em fatos reais Na história de muitos da banda Inclusive na minha, né? Que a pura realidade é aquela frase que diz Quando o álcool entra, a verdade sai Eita! Então você que terminou Seu relacionamento recente Cuidado Pra não estar com o celular na mão Bebida E fazer besteira aqui hoje, tá certo? Vamos fazer aqui mais uma da fábrica Simbora! Eu só queria um copo Pujendo um negocinho dentro Pra gente tomar Simbora! Quem diz que eu quero voltar? Quem diz que eu tô com saudade? Quem diz que eu tô sofrendo? Tá vencido O que me balança é só meu paredão A vida de solteira não troco mais, não Só quem tá tomando caixota Tira a voz e canta comigo Joga a luz e deixa O maracelo Vira o bebê e corro pro teu corpo Eu te odeio, vira eu O meu orgulho base pega o perigo O bicho sem palavra não me perigo Vira o bebê e corro pro teu corpo Eu te odeio, vira eu, te adoro O meu orgulho base pega o perigo O bicho sem palavra não me perigo O bicho sem palavra não me perigo O bicho sem palavra não me perigo Eu te odeio, que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô com controle da circulação Um mais, deixa baixo, deixa baixo, deixa, deixa eu Vira o bebê, o bebê O eu te odeio vira esse amor O meu orgulho base pega o bico Porque bicho sem palavra Vira o bebê e corrompou o teu amor Eu te odeio vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bico Porque bicho sem palavra é o bebê Aí eu pego, aí eu choro Aí eu vou O meu orgulho base pega o bico Porque bicho sem palavra Barucas, barucas! Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma senhora Pia Pitty Mas eu sigo a ponto, ponto, melhor E você diz que não senti mais não Vou aceitar a sua decisão Só no me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita, Juazeiro, aceita, aceita! Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erguadas Porque meu coração Porque meu coração ainda é seu Não, não posso andar Segura o dedo no teu celular, carregueiro Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Só no me pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo Beijo no coração, minha linda Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Joga baixinho que a galera canta Desce aí, desce aí Não vejo a minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar Porque meu coração ainda é seu Não, não posso andar Segura o dedo no teu celular Eu não tô pronto Joga minha batera Joga, 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 joga Não, não posso andar Não, não posso andar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erguadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso andar Segura o dedo no teu celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Nós somos dois juntos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara fica amassuada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Se gosta e dá Tira a voz, fazeiro Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Canta aí, canta aí, canta aí Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou soro no rosto Cê vem aqui, minha costura errando Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou soro no rosto Cê vem aqui, minha costura errando Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco E eu preciso aprender a falar um pouco Serei um gostoso Arroz, seu Arroz, seu Fazer tomar caça até mexe ao dia E arroz, seu gostoso, o nome é de velho Pente Seu bem O que cê sente quando cê mente Na minha casa tem hora de calma, suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta de dar Já não baixe, deixa baixinho, me te deixa em desão Ah, agora como eu fico Com sorriso, com sorriso, com sorriso Cê vem aqui e me acostuma a errar Olha meus pedaços Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso aprender a falar não Tomar vergonha na cara Agora como eu fico nessa casa Com sorriso, com sorriso Cê vem aqui e me acostuma a errar Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso, eu preciso, eu preciso Cê vem aqui e me acostuma a errar Tá seguindo sua vida Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você? Sabude, sabude E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não chegará de oração Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você? Eu acho que tu superou E é que eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou A nossa A nossa A nossa Brota galera pra tomar caixão Se bora Lucas Se bora Lucas Se bora Lucas Vou roubar Que eu ainda sou Vem embora Nada Tô arruando a mala Tô arruando a mala Mas eu tô malhando a roupa A risIDADE Te amo pra cor Eu vou Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma bosta Atenção senhoras e senhores que tá tomando cansaço Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô entro O teu corpo suado E as mãos dos seus cachorros E a gente se sente belado, belado Mas eu sempre volto E quando beijo eu já tô entro O teu corpo suado E as mãos dos seus cachorros E a gente se sente belado É pra roçar e beijar na boca Deixa baixinho, pede, deixa aí Deixa aí, ó Mas eu sempre volto E a caçaça começa redonda, papai E quando beijo eu já tô O teu corpo suado E as mãos dos seus cachorros E as mãos dos seus cachorros E a gente se sente belado Melado Eu quero saber quem é o juazeiro que é o cabra dominado pela mulher que tá aqui hoje Que é o cabra dominado Que tem coragem de falar Se os homens não falarem, as mulheres entregam Quem é a mulher que manda em casa aqui hoje? Eita, juazeiro, velho, parece Bicho, bota mais uma Das mulheres donas a razão Simbora, John 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 E aqui Oh, senhor Oh, senhor E não dá razão Ah, se você me queda Parece que tem um coração que pega Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar pra sua torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada, você dá o jeito de ganhar a discussão Dona da razão A sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada, você dá o jeito de ganhar a discussão Experimenta-me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar na sua torcida Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça, desiste Dona da Rafa, a perra da você dá o jeito de ganhar a discussão Dona da Rafa, a sua sorte cê também adora Dona da Rafa, a terra da você dá o jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até esse meio Mas eu fico sem você Arrocha! 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 Olha onde a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre falecesse o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me... Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido Vinha pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre falecesse o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me apoiar Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidades tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que nem vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor E a vida E a vida E a vida sem você não faz sentido Viga pra sempre Eu e a vida sem você não faz sentido Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Viga pra sempre Viga pra sempre aqui comigo Eu e eu te amo tanto Simbora, mais uma nova, pedidos O nome da música Mais uma nova, a gente botou um clipe essa semana dessa música Nós estamos em alta Quem não conferiu ainda, corre lá no YouTube O nome da música é Bloquear Pra Que? Tá certo? Pensa na moda sofrida do Ida Quem ainda não ouviu, vai ouvir agora Se prepara, papá Joga pitch Simbora, John John Pra machucar Eu tenho um passado que não consegue passar Um abelido aberto que não consegue fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Vou olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo O mal superado é pior que iludido Não bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo O mal superado é pior que iludido Não bloquear pra quê? Eu tenho um passado que não consegue passar Um abelido aberto que não consegue fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Joga baixinho pra galera, presteja Joga aí, joga aí Joga aí Não bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento O mal superado é pior que iludido Não bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo O mal superado é pior que iludido Não bloquear pra quê? Eu tento, 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 tento Tornar bem O mal superado é melhor que ele vai perder Vendo meu irmão Pensar se antes de entender Que eu chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei que alguém colocou Uma arma na sua cabeça Fala, João Celu! Já te sei não ter saído Como na história Então, pão E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um posta Já que cê não quer sair Como na história Então, pão E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um posta Já que cê não quer sair Como na história Então, pão E a culpa é nossa Beijo! Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que eu chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija, 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 beija Se você não quer sair Então, pão Então, pão E a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido Mais uma vez Então, pão Então fala aí, que a culpa é nossa De se ter traído, de se ter mentido, de se ser Já que cê não quer sair como o rumo da história Então pensa aí, que a culpa é nossa Fala, roça, gostou do seu pastor Fala, roça, gostou do seu pastor Como tá a sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que vai me enxergar? Pior, ali tá cheio de amigas Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero a aparência de quem terminou Só te peço um favor, Juazeiro Luta pra casa Tá sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato novo no teu celular Se o mal intencionado oferecer cada Recursa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem em mim Te curar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Respeita os goles, respeita os goles, me adequa Quando nasce uma primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai ganhar? Pra piorar e tá cheio de ambientes Acabei de receber aqui um vírus teu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Deixa baixo, deixa aí, deixa aí Volta pra casa sem batom borrado Sem contato novo no teu celular Se o mal-intencionado te pedir uma corona, recusa Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem fim Te empurrar bebida pra me esquecer Recusa os goles, recusa os beijos Respeita o teu ex O que é que não vale? Bora mais um, bora mais um Alô Jornil Simbora Jones Depois de os dedos a cair Depois que a voz alterou Uma boca fala o meu É o transporte Tá bom? Um pente é igual que o outro Com medo se joga no rei O pente é me esquece Que o outro se assura Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Tento arregoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não pra avalar De voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que senão, me laça Depois de uns dedos a cair Depois que a voz alterou E a outra resposta Eu vou Não tem que morrer O louco, o medo se joga no meio O pica me esquece O louco se suco, pensa direito E sabe o que eu falei para não perder Joga o baixinho pra cantar Joga o baixinho, deixa eu Cuidado pra não tá fazendo a troca e errar Trocar o amor da vida pelo arrevoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e botar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o amor E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Joga o baixinho, deixa eu Cuidado pra não tá fazendo a troca e errar Trocar o amor da vida pelo arrevoar Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e botar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o amor E ficar sem nada Cuidado pra não me perder 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 Tava correndo Enquanto tava no teu canto Enquanto tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você veio querer Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber sem dar-te ouro Aí se liga Desatestar meus sentimentos Você era uma rei caída Ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava saindo Deixando um milhão de bocãs Enquanto cê tava todo lindo Enquanto cê tava saindo Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber sem dar-te ouro Aí se liga Pra testar meu sentimento Força não há rei caída Só pra ferrar meu relacionamento Aí se liga Aí se liga A rocha Agora recordar pra galera Tomar cachaça, papá Simbora, Lucas Chama! E se liga A cadeia assim E frio atualizar E liga da missão E o arco começa a sair É só se liga E está se liga E o arco 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 está se liga Só quem está tomando cachaça Tira o poxa E cadê Faz um sonho Para de filmar painel E vira a tela Só sai saudade Vem salto do palante Atrás do sol Intentão Olhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar, painel e vira a tela Só sai saudade desse autor falar A grande história excerta a mulher novamente Solando bastante É uma saga que me esqueceu Esquece a gente, vamos lá Para recordar mais uma Obrigado, minha linda Recorda, Júnior Timara Lucas Vem, papá Vem, papá Vem, vinha A gente recordando as cachaças Que a gente tomou, ouvindo o pavo Obrigado, meu Para, não fala Que solteira sentada é melhor Terminamos a paz, vinte e duas horas Já vou dizendo se prepare, por favor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no abelido do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai muito bem, vai doer, vai doer Daqui a pouco Atenção os dozeiros que o senhor foge e canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Se fosse você eu não comemorava E eu no seu lugar E eu no seu lugar eu as fechava E ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco Daqui a pouco Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado amor Bora acordar mais um pedido dones A pedido dones Isso aqui vai pôr sua história, papai Pra gente tomar cachaça Aí eu dizia Essa aqui É pra ração de mineração Temeramente com as suas mãos Machuca tanto E que eu queira as suas palavras E eu tô querendo com aquela sensibilidade Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Doze não deve, doze não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Atenção, senhoras e senhores, eu falo de vocês Canta aí, canta Canta aí, canta Você com raiva da Canta aí, só não tem Canta aí, só não tem Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe Não tem, não tem, não tem, canta Canta aí, 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 canta Canta aí Canta aí Ó, aquele bloquinho que a gente estava preparando também ensaiado Vamos fazer ele É um bloquinho diferente, vocês ainda não ouviram, não curtiu na voz da gente Solta, se bora Não amou para mim não Você estava mentindo Diga louco que não amou Que não gostou de mim Não se chamou por mim Quais as almas que encontrar Pra fazer seus enganos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não se chamou por mim Me pede e me risca de amor Não sabe que já me conquistou Agora estou salvendo Me pede e me risca de amor Não sabe que já me conquistou Agora estou salvendo Agora estou salvendo Em um lugar que se chama solidão Eu sei com a pessoa O que você se esconde Eu sei com a pessoa O que você se esconde O que você se esconde O que você se esconde Se vejo Se vejo feliz Canta aí, Svazero 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 No espelho Será que você Costa um vez que me Vai me dizer Sempre, sempre Ou se era amor Ou a doce Feitera Oh, baby Uma escuridização Seu nome de amor Rodado na cama Chama o teu nome Johnny, Johnny Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Não é não, não é não Coração quebrado De orgulho inteiro Amor assim Não jamais dizer Não é não, não é não E tem que ser Viver assim, assim vou ter de amor Assim, jamais será A grande surpresa Viver assim, assim vou ter de amor 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 Viver assim, assim vai E assim vou ter de amor Viver assim, 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 assim vou ter de amor